Olá e bem-vindo ao nosso canal, hoje vamos falar sobre um acontecimento que chocou a cidade de Guaíra, no oeste do Paraná. Um padre muito querido pela comunidade foi encontrado morto nas dependências da paróquia onde trabalhava. Quem era ele? O que aconteceu? Fique conosco para descobrir. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. O padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, foi encontrado morto nas dependências da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A Polícia Civil do Paraná, está investigando a morte do padre e o delegado responsável pelo caso, informou que a tudo indica a tratar-se de um suicídio e que o padre apresentava ferimento de faca no pescoço. A Diocese de Toledo, PR, divulgou uma nota de pesar pela morte do padre. De acordo com a Diocese de Toledo, o padre José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, no Paraná, e tinha 28 anos de sacerdócio. Ele exerceu o ministério presbiteral em Assis-Chateaubriand, Quatro Pontes, Toledo, Formosa do Oeste e Guaíra. O corpo do padre José foi velado em Guaíra na segunda-feira e na terça-feira foi levado para a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Assis-Chateaubriand, onde após velar o corpo foi enterrado em cemitério da cidade. Que ele descanse em paz. Este é um momento triste para todos aqueles que conheciam e amavam o padre José Aparecido Bilha. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.